Olá, amigos da TV Atualidades do Direito, tudo bem? Nós estamos agora com a professora Camila Savassa e vamos tratar acerca do acontecido no dia 22 de janeiro deste ano, que foi mais um caso de despejo e reintegração de posse que ganhou notoriedade na mídia brasileira e também na rede internacional. É o caso Pinheirinho, que aconteceu em São José dos Campos. Tudo bem, professora Camila? Tudo bem, obrigada. E você? Estou muito bem, professora, muito bem. O primeiro questionamento que eu faço é o seguinte, quais as suas considerações acerca deste ocorrido? Bem, em meio a toda a repercussão que essa ação de despejo provocou, como você bem disse, em rede nacional e internacional, muitas questões foram levantadas acerca dos processos de concessão do local aos moradores, que ali estavam há pelo menos sete anos, né? E, bem, há uma série de interesses, na verdade, por trás desta ação que acabou, de fato, sendo efetivada no dia 22 de janeiro deste ano, né? E o mais notório que eu gostaria de destacar seria a aliança entre os poderes público e privado, né? Tendo em vista que o local em que se formou o Pinheirinho, né? Nos anos de 2004, neste local, por lei, ele deveria ser tomado pela União, né? Mediante ao acúmulo de dívidas milionárias, né? De impostos não pagos pelo empresário na Ginarras. E, então, ser feita a regularização dessas moradias, né? Para as pessoas que ali já estavam, né? Bom, estendendo essa questão do Pinheirinho, e considerando, sobretudo, volta a dizer, estas ações de interesse de órgãos públicos e privados, né? Que atuam conjuntamente, outro caso de ocupação irregular me vem à memória, né? E seria aqui na cidade de São Paulo. Semelhantemente o nome, né? No bairro de Pinheiros, porém, com uma situação totalmente inversa, né? Esse fato de ocupação irregular aqui na cidade de São Paulo, seria cerca do residencial Vila Europa, que foi apelidado, na verdade, por muitos moradores aqui da cidade, como Espigão de Luxo. Esse empreendimento residencial, ele foi idealizado pela construtora Moraes Sampaio, no ano de 1994, e foi entregue a obra em 99, em 1999. Essa obra, ela excedeu em 30 metros o projeto que havia sido apresentado à Prefeitura, né? E, diante disso, a obra foi embargada. Mesmo com o embargo dessa obra, e não sendo, então, autorizada a moradia, né? Porque não foi concedido pela Prefeitura o certificado do Abitse, o certificado aqui, só por meio desse certificado, que se pode, enfim, haver a ocupação, a moradia das pessoas em qualquer empreendimento. Mesmo sem a concessão desse certificado, e ao longo de mais de 12 anos, né? De impasse entre o empreendimento e o poder público, para ele ser, de fato, autorizado ou não, mesmo assim, no ano de 2010, os moradores que fizeram a aquisição desses apartamentos avaliados em cerca de 9 milhões de reais, cada apartamento em média, eles ocuparam o apartamento no ano de 2010, e nada foi feito por parte do poder público, né? Quer dizer, também foi feita uma ocupação indevida, irregular, né? Ilegal. E mesmo com essa ocupação, no ano de 2010, agora, no ano de 2012, em janeiro, né? Se eu não me engano, no dia 10 de janeiro de 2012, a Prefeitura acabou concedendo, sim, esse certificado do Abitse para os moradores, né? Que estavam lá, enfim, para a construtora, foi concedida. Na verdade, várias especificações haviam sido feitas para que esse certificado pudesse ser concedido anteriormente, né? Como, na verdade, demolir uma parte desse empreendimento, enfim, e concretamente, nenhuma medida foi feita. E ainda assim, o poder público concedeu esse certificado e as pessoas que ali já estavam habitando irregularmente, continuam habitando esse local. E comparando, né, esse caso do Pinheirinho e aqui de Pinheiros, né, uma região nobre da cidade de São Paulo, esses fatos, eles nos deixam perplexos, né? Ao passo que evidencia-se a relação pura, né, de interesse para além do que seria, de fato, uma questão legal. Perfeito, professor. E qual que é a participação do mercado imobiliário em caso de desocupação, como ocorrido em São José? Sim, veja, muito do que nós temos hoje é decorrente do boom imobiliário que ocorreu aqui no nosso país, né, sobretudo na cidade de São Paulo, na década de 1980, em que os empreendimentos privados passaram a determinar não só a utilização do espaço, né, mas também o modo de vida seletivo e exclusivo dos moradores, né, trazendo impactos importantes, sobretudo no modo de vida das classes mais populares. De acordo com uma série de atitudes negligentes e ineficazes, características mesmo da política urbana adotada pelo poder público em conjunto com o poder privado, eu sempre reitero isso, nós temos uma espécie de, do que nós poderíamos chamar de arquétipo da crescente mercadorização do espaço urbano sob a ditadura do capital imobiliário. Com o intuito de modernizar a infraestrutura, de fazer girar a economia, né, o poder público brasileiro investiu recursos bilionários, né, inestimáveis, muito grandes, no mercado imobiliário, sem considerar que após aquecido este mercado, a busca por mais áreas urbanas e, por esse setor, né, iria impulsionar a expulsão de comunidades carentes em determinados terrenos sob disputa, né, sob disputa de posse, enfim. E o mesmo poder público que atesta a retirada brusca e sem maiores preparos dessa população mais carente, ignorando inclusive os direitos legais, como ocorreu no caso do Pinheirinho, é o mesmo poder público que fecha os olhos diante de irregularidades, irregularidades provenientes de grandes corporações imobiliárias, né. E tudo isso faz com que nós pensemos que o nosso país, na verdade, acabou se transformando em um imenso e constante canteiro de obras, né, em que os empecilhos tais como as favelas, as ocupações, os acampamentos e toda tentativa de estar e de pertencer a um local são rapidamente extinguidos, né. E eu penso que a redução dessas desigualdades quanto ao desenvolvimento econômico, urbanístico, né, elas só poderiam ocorrer, de fato, ao passo da transformação nas questões territoriais com ações contínuas e de longo prazo, né, o local em que, mesmo porque o local em que as pessoas habitam reflete a posição dos indivíduos na sociedade, né, e se nós desejamos transformar as condições de vida da população mais pobre, nós devemos intensificar a modificação de seus locais de moradia, né. E, tendo isso em vista, acredito que o grande desafio do poder público é realizar a gestão do espaço urbano brasileiro tão fragmentado e desigual com a formulação de políticas públicas pautadas no concreto conhecimento da situação, da realidade dessas pessoas e, assim, ampliando as condições de cidadania para todo o conjunto da população e não só a parcelas privilegiadas, né, como vem ocorrendo desde sempre, não só em nossa cidade, mas em todas as cidades brasileiras. Muito bacana, professora Camila. Nós, do Atualidade do Direito, agradecemos os esclarecimentos e esperamos contar mais vezes. Muito obrigado, professora Camila. Eu é que agradeço. É um prazer e estou à disposição. Muito bem. Obrigado, Camila, e obrigado, Atualidade do Direito.